Fala gurizada, tudo certo? Queria mostrar pra vocês um negócio que aconteceu comigo aí, e até deixar uma dica pra caso aconteça com vocês, tá? Fui abastecer a moto, e... cara, não sei se o frentista não prestou muito bem atenção, não sei se a bomba tinha muita pressão, eu sei que não travou na hora que bateu no limite, e cara, deu uma cachoeira desse tamanho assim, e lavou toda a moto de gasolina. E... E cara, na hora eu já passei uma água, o cara tinha um detergente ali também, já dei uma lavada na moto, porém, por isso até que eu quero dar a dica pra vocês, é o seguinte, eu não sei se a câmera vai pegar, vamos ver, não sei se a câmera vai pegar, porque aqui tem um lance da luz e o prata não ajuda muito, mas... ... Mas, caso isso aconteça com vocês, imediatamente já passa uma água, se tiver um detergente, um shampoo, passa o shampoo, detergente, enfim, e enche a boa na hora. Se tu deixar pra depois, vai manchar. No caso da minha moto, não manchou o tanque, porque na hora eu já toquei água, onde eu vi que pegou gasolina, eu já toquei água imediatamente, né, passei um detergente também, porém, ali no... no paralama, eu não vi, eu não tinha visto, caiu duas gotas, e foi o suficiente pra manchar o paralama. Então, se isso acontecer com vocês, cara, passa uma água, dá uma olhada geral ali, vê se não ficou nenhuma parte que tu não tenha visto, assim, de imediato, todas as partes que podem ter caído gasolina, tu já dá um... já dá uma olhada, e toca uma água por cima, porque, se tu deixar pra depois, ele vai manchar, e muitas vezes não tem o que fazer. Tem muito tanque aí que tu vê manchado, é porque caiu a gasolina, e o cara não tocou uma água na hora, deixou pra depois. Aí se pegar um sol, e o sol secar aquela gasolina ali, cara, já era, é só repintando o tanque. Então, fica essa dica aí, pra caso aconteça na moto de vocês, quando for abastecer, primeiramente, ficar ligado, né, ficar cuidando o que o frentista tá fazendo, e, se possível, dar um toque no cara, ou não tá chegando, no limite, tipo, fazer com que o cara preste atenção, né, que no meu caso, foi um erro da bomba, que ela não travou, ela deveria ter travado, mas também do frentista, que não tava prestando atenção, porque eu vi, quando tava, quando tava quase, batendo no limite, eu vi assim, só que eu não, eu achei que o cara tava vendo também, e aí, ela bateu, e, e foi, né, fez a cagada. Mas, é isso aí, essa é a dica, caso aconteça com vocês, já, já, já sabe aí, mais ou menos, o que, o que dá pra fazer, né, pra salvar a pintura, e não ficar com uma pintura manchada, não ter que repintar a moto aí. Beleza, então? Então é isso, valeu, e até o próximo vídeo.